Muzi, ciclos dentro da TRT causam grandes efeitos colaterais? Olha, Vitor, você não tem cara de um caboclo que tem idade para fazer TRT. Mas o que acontece se você ciclar dentro de TRT? Você vai estar exposto a uma quantidade de androgênio muito alta e aí quando você parar com o seu ciclo e voltar com as doses de testosterona, o que é uma dose fisiológica de testosterona? Seria 100mg de cipionato de testosterona, por exemplo, a cada 7 a 10 dias. Isso é uma dose fisiológica. Por quê? Você vai ficar com uma testosterona entre 600 e 900. Isso depende do indivíduo. Você vê que é a dificuldade que a gente tem quando a gente trabalha com hormônio. Por mais que você tenha uma mira certeira, o alvo fica mexendo. Então, quando você muda a pessoa, e é uma coisa que não tem só relação com o peso, tá? Tem também uma relação com o peso da pessoa, mas tem outras questões. Então, o sujeito vai fazer um ciclo, por exemplo, vamos fazer uma coisa comum, né? Uma deca e uma dura por semana. Você está consumindo aí de durateston 250mg de testosterona em sais diversos. Deca durabolim 50mg. Mas você multiplica por 8, que é um índice de referência em relação à potência dela comparada à testosterona. Vai ser uma coisa em torno de 400mg. Tem gente que acha que isso é bobagem. Mas, cara, se fosse bobagem, né? Não era tão difícil você retomar a produção endógena de testosterona quando você usa uma deca durabolim, quando se comparado com testosterona. Você tem o equivalente a 650mg semanais. Para um fisiológico que é 100. Ou seja, na semana seguinte, você vai sentir que você caiu de 650mg para 100mg. Uma diminuição de 6 vezes no seu nível de androgênio circulante. E você vai sentir essa queda. Então, você vai estar usando testosterona e vai estar com uma sensação de hipogonadismo. Qual que é a tendência? Você aumentar a dose da testosterona. O problema é que quando você aumenta a dose da testosterona além do fisiológico, você tem alguns estudos, que nem de um pesquisador chamado Bazin, que você tem aumento dos efeitos. Ele estudou até 600mg por semana. Só que você tem aumento importante dos colaterais. E qual a principal preocupação no uso da testosterona? É a aromatização, a transformação dela em estradiol. Por quê? Porque a aromatização da testosterona, ela faz com que você tenha diminuição da quantidade de receptor de androgênio. O famoso Down Regulation. Que por mais que tenha evidência na literatura, o pessoal negacionista fala que não, não existe. Pode tomar tudo o que você quiser. Não vai nessa. As evidências, elas falam contra isso. Por mais que você tenha com o aumento de dose, com o aumento do efeito, você também tem um aumento desproporcional do efeito colateral quando essa dose, ela vai para o suprafisiológico. E aí, é que a coisa começa a desandar. E aí, o que vai acabar acontecendo é você usar doses cada vez maiores de testosterona, com menor percepção do que é aquilo que são o bem-estar que se procura no mecanismo de reposição hormonal, com todos os colaterais presentes e você tentando manejar colateral. Ah, mas aí eu baixo o estradiol com anastrazol. Aí cai sua libido. Ah, mas aí eu aumento a quantidade de receptor usando um androgênio exclusivo com a mestrolona. É, mas aí você vai ocupar sítio com a mestrolona e não com a testosterona. Então, o que você precisa entender, Vitor, é que a questão de hormônio ela é aquele cubo mágico que você tem seis cores e alguém embaralhou no que a gente chama na moda bangu. você não consegue achar um fio da meada ali. Porque sempre que você acertar uma cor as outras cinco vão ficar bagunçadas. E eu vou te confessar não é uma tarefa fácil para o médico, velho. É uma tarefa bem difícil. E... Por isso que eu te falo pensa nas coisas antes de fazer. A frustração de não se fazer o que quer não se compara ao arrependimento de quando a coisa dá errado. Lembra disso.